Eu vim falar pra vocês, gente, sobre o iPhone que eu não gravei aqui no canal e não postei nada falando... Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vida de mãe! E filha! Gente, eu sou a Sofia, que tá tentando gravar esse vídeo. Faz agora aqui, só que a Sofia não deixa, não. O que é a Sofia? Show um lá, que Deus. A Sofia, gente, ela tá muito chata. Vocês têm noção. Vem aqui. Por quê? Porque eu nem gravei aqui, mas a Sofia tá num processo de... Deschupamento de chupeta. A cara dela de mal. Ela tá muito brava, então ela tá muito estressada, porque ela tá assim, chuchu, chuchu, não posso falar o nome aqui, né? Né? Então, por isso que ela tá estressada desse jeito. Se eu falar que ela fala, queixo... Carinha dela, gente. Gente, eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Não balanga não, senão vai balangar a câmera lá. Balangar, meu Deus. Tem balangar de... Deixa a palavra balangar. Balançar. Ó, gente. Então, eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Por quê? É, porque aconteceu, né? Um episódio com a Isabela. A Isabela, pra quem não sabe, a Isabela grava no TikTok. Gente, é... Acho que, geralmente, as pessoas que têm canais sempre têm uma conta no TikTok. Eu sou muito, gente, um preguiçoso, porque a gente tem... A gente tinha. Tem que gravar. Eu tinha? Foi banida. E foi... Acabei sendo banida, não sei por quê. Acho que é por causa da Isabela. Tá. Que ela tava gravando pro TikTok e acabou sendo banida. Não balanga. Balanga. Não balança, não, mamãe. E, gente, e daí eu, tipo assim, já tava com preguiça de ter uma conta no TikTok, né? Eu já gravava lá, de lá vez em quando, até gravar mais. Eu não gravei mais, então a Isabela recriou uma conta dela que fica gravando. Ela gosta de gravar muito rotina, pra dar rotina, né, gente? E daí, gente, aconteceu que a Isabela postou em uma das rotinas um TikTok de rotina com um iPhone. Aí, gente, aí eu vim falar pra vocês, né, sobre o iPhone que a Isabela gravou, né? O pessoal começou a mandar mensagem, parabenizando a Isabela pelo iPhone. E por que que eu não... Não abaste. Pega lá, baste também, Isabela. Senão essa me deixa gravar, não. Gente, a Sofia, é a Sofia, que é ela. Se não dá bolacha pra ela, vai meter a mão na sua câmera, vai voar a câmera, né? Ó, a coisa vai fazer pirraça, vai querer, assim, sentar no lugar da Isabela. Você não tem o que fazer. E aí eu vim gravar pra vocês, por que eu não gravei mostrando o iPhone que a Isabela... Olha, cadê a cadeia? Olha, cadê a cadeia? Ela senta aí. Ela senta na cadeia da Isabela, ela tá perguntando pra Isabela, cadê a cadeia? Aqui, tá. Vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem. Vem com a mamãe, vem. Vem, vem. Opa, pronto, 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 pronto. Calma, calma, calma. Aqui, gente. Então vai ser assim, ó. Tentando acalentar a pessoa. Faz casinha com a bolacha, faz. Faz casinha. Então, ela manda essa bolacha aqui também. Ela é assim, quando ela esquece, ela joga as coisas. E tá aí, gente. Essa bola gravou, essa rotina, né? Deixa eu lembrar que eu não esqueço que eu tô falando com vocês. Com o iPhone e o pessoal começou a perguntar por que a gente não gravou nenhum vídeo, né? Falando do novo iPhone, da Isabela. Por que que eu não postei nenhum vídeo aqui como é assim? A Marlou se compra iPhone pra menina e não grava nenhum vídeo, né? Pro canal. Sabendo. E eu falei pra vocês que a Isabela ia ganhar, sei lá, só com 15 anos. E logo assim, de primeira menina já ganhou um iPhone. Como é assim? Voltei atrás com a palavra, né? Então, gente, vou postar aqui, vou deixar post... Pra quem não acompanha esse TikTok da Isabela e quer saber do vídeo que o pessoal começou a fazer os comentários... Eu vou deixar o vídeo passar aqui rapidinho só pra vocês verem o vídeo que a Isabela tá fazendo. Não, não vou deixar a Isabela. Vou parar o vídeo aqui e mostrar pra vocês. Então, veem o vídeo. Então, pessoal. Vocês viram aí com esse vídeozinho, né? E é bem bonito, né, gente? A câmera é boa. É muito boa a câmera, gente. Certo. Mas agora a gente vem falar pra vocês, gente, sobre o iPhone que eu não gravei aqui no canal e não postei nada, falando nada sobre ele. Você sabe por quê? Pega aí, Isabela. Porque o único celular que tem aqui em casa é esse. Meu iPhone. iPhone X. E nem o da Isabela. Esse aqui é um Redmi Note 6, que foi o meu primeiro celular. Nesse lá, não. Meu celular depois desse Redmi. Meu celular ainda de gravar aqui pro canal é o 7. Gente, pro céu. Isabela, o tempo que eu tenho aqui nesse canal, acho que o quê? Um 6, 7 anos, não sei o quanto tempo que eu tenho aqui de canal. Gente, já me criticou. Eu tinha que ter um iPhone. Já mostrei o vídeo, Isabela. Eu quero mostrar o vídeo. A conta dela. Gente, o iPhone que a Isabela tava gravando... Eu vou fazer... Deixa, deixa. Deixa, a pessoa que mexe ninguém vai gravar não, pelo amor de Deus. Gente, o iPhone que a Isabela estava gravando pro TikTok... Eu acho que é o papai. É do papai. É do papai, tá viu? A Isabela fica do papai, eu sei lá. Não é do Isabela. A Isabela fica geralmente com o celular do pai dela. Eu sou o seu pai. Ou com o meu tablet. Ou com o tablet. A Isabela ainda mantém uma palavra. Não deixa lá pra Isabela. O pai dela deixa ela mexer um pouco com o celular. Cadê o o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Faz muito tempo a Maria Eduarda. Cinco anos atrás. Hoje ela tá uma baita do mulherão, né, gente? E ela tem um iPhone. E daí a Isabela pediu pra ela... Deixa, Maria, eu gravar com o seu iPhone. E aí... A gente perguntou... Aí a Maria... Ah, Isabela, pega lá. A Isabela pegou o iPhone. Vê, Isabela, tu vai gravar... Eu já imaginei. Isabela, tu vai gravar com esse iPhone? O pessoal vai achar que tu tem telefone. Vai achar que tu ganhou um iPhone. Gente, eu tinha certeza que vocês iam pensar que a Isabela tinha ganhado um iPhone. E eu não gravei nada pra... E foi dito e feito. Foi dito e feito. Mamãe... Oi. Viado. É. E a Isabela pegou... Viado. Vira, vira aí, Isabela. Você vira isso aqui não. E daí a Isabela pegou e... E gravou, gente. Gravou com o iPhone da minha sobrinha. E postou lá. Aí você vira tudo... A Isabela... A Isabela... Mãe, o pessoal... A Isabela picou. É. O piloto. Mãe, o pessoal tá achando que eu tenho um iPhone, mãe. Eu gravei com o iPhone. Eu falei, é óbvio, né, Fih? Você vai lá e grava um TikTok, posta lá a chacha com o iPhone dos outros. Ai... Você já também vai comprar o iPhone. Gente, a Isabela, assim... Eu falei pra ela que eu vou dar um celular pra ela quando ela completar aqui. O iPhone 16. iPhone 16. Nem eu... Nem eu tenho iPhone. Tu acha? Não. A primeira pessoa que tem que ter iPhone aqui sou eu, né, gente? Só que quando tu comprar uma... Que rala aqui... Hã? Quando eu comprar uma vou usar pra gravar. Que rala aqui nesse canal pra gravar conteúdo. Editar, gente. Quem faz tudo sou eu, gente. Sozinha, sério. Grava, edito, posta. É por isso que muitas vezes eu fico cansada. Não tenho, assim, aquela disposição pra gravar pro TikTok. Nem no Instagram. Tem hora que eu fico meio que abandonada. Eu vou lá, faço umas postagens. Gravo. Eu gosto muito de gravar reais. Mas é que nem eu falo pra vocês. O tempo. Porque tem vezes que eu tenho que estar gravando conteúdo aqui pra vocês. Então... Pra quem tava aí achando que a Isabela tinha ganhado um iPhone... Eu queria. Eu também queria essa da iPhone. Eu também, gente. Que a Isabela tinha ganhado um iPhone. Por que que eu não falei nada sobre o iPhone? Gente, só faltam três anos. Pra Isabela ganhar um celular, gente. Mas passa muito rápido, gente. Falta três anos. Dormindo cinco. Não, já vai entrar agora, né? Vai faltar só dois anos. Tá vendo? Aí eu vou ganhar meu iPhone. Não, iPhone não. Eu vou dar um celular. Eu vou dar iPhone. Né, pessoal? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Esclarecendo aqui pra vocês. Isabela não tem iPhone. O telefone não era dela. Era da minha sobrinha. Beleza. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês. Quem quer seguir a Isabela no TikTok, corre lá. Gente, rotina. Tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.